Boa noite, quero agradecer a todos os Sportingistas que viram a nossa entrevista na CMTV e dizer que ela estará presente nas nossas redes sociais. Quero também dizer que amanhã estaremos com vários núcleos presentes em Torres Vedras, num encontro em que esperamos estar com muitos de vocês para poder pessoalmente vos transmitir os nossos valores e as nossas ideias naquela campanha que é a nossa e que nós queremos vencer para podermos pôr em prática aquilo que desejamos para vocês todos, que é sermos outra vez campeões de uma forma sustentada. Muito boa noite.